Música Foi a participação de um grupo de estudo coordenado pelo Ministério do Trabalho de onde se chegou o entendimento que haveria na categoria trabalhadora rural duas categorias profissionais sendo duas categorias profissionais poderiam perfeitamente se organizar especificamente e é bom que se diga sem romper com o princípio da unicidade sindical a partir desse entendimento nós então construímos toda uma trajetória, toda uma caminhada muitas conversações, muitas construções de entendimento para chegar exatamente onde é que chegamos hoje que é esse grande congresso extraordinário da classe trabalhadora assalariada rural do Brasil onde vai sair daqui o surgimento de uma confederação nacional É muito tempo que a CONTAG trabalha com os assalariados trabalha com todas as dificuldades do mundo mas que tem uma ação muito importante com os assalariados então é preciso lembrar disso Nós temos mais de 500 negociações coletivas, nós acompanhamos essas negociações coletivas nós trabalhamos no combate ao trabalho escravo, nós temos ação de combate à informalidade, de fronteira um trabalho internacional com entidades internacionais então ela tem uma ação muito importante que a gente precisa lembrar dessa ação Isso fica na história e com a certeza de que nós teremos mais uma organização que somará na luta da classe trabalhadora que é a categoria específica dos assalariados então isso para nós também é confortante e é importante no processo da luta dos trabalhadores E foi depois de todo esse processo de dissociação que foi fundada no dia 31 de outubro de 2015 em Brasília, Distrito Federal, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais a CONTAG Ao todo, mais de 300 pessoas, dentre elas 50 delegados e delegadas participaram dos dois dias de debates intensos do primeiro Congresso Nacional Extraordinário dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais que contou com vários momentos de análise da conjuntura política sobretudo no que se refere aos principais desafios para um assalariamento rural com dignidade Entre os debatedores estavam o diretor adjunto da Organização Internacional do Trabalho OIT Stanley Gasset o presidente da CONTAG de 1993 a 1998 Francisco Urbano o presidente da CTB Adilson Araújo a vice-presidenta da CUT Carmen Foro o secretário regional da América Latina da UITA Gerardo Iglesias o diretor técnico do Diese Clemente Gans Lúcio o professor da Universidade Federal do Pará, William Santos, entre outros nomes porque há uma experiência acumulada de luta, há já uma experiência acumulada de articulação política nacional e internacional dentro do movimento camponês eu acho que nós, eu tenho muita esperança, muita expectativa que nós vamos avançar e qualificar nossas ações é um grande desafio, nós sabemos, neste país, onde tem ainda muito autoritarismo no campo mas eu quero dizer que esta confederação que está nascendo hoje não está sozinha ela tem o acompanhamento e vai receber a mais ampla solidariedade do movimento sindical internacional dentro de todo este contexto de debates e reflexões os delegados e delegadas, depois de aprovarem vários pontos propostos no estatuto elegeram a primeira diretoria da CONTAC composta por assalariados e assalariadas rurais nos estados do Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Rio de Janeiro e Pernambuco esse sonho é fortalecer os direitos dos trabalhadores a luta dos trabalhadores assalariados rural não só nos estados, mas também no Brasil pela sua organização e pela sua unidade mas a gente já está com um ano que criamos a federação de assalariados rurais então a gente já está com esse processo bastante adiantado e a partir de agora é avançar mais ainda com o apoio da confederação é um anseio dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados rurais porque a gente sabe que houve muito avanço na questão da agricultura familiar os assalariados ficaram carentes de políticas públicas a gente tem até um dado do DIES no Rio de Janeiro a informalidade atinge 61% uma luta que segue também fortalecida com o protagonismo das mulheres em suas mais diversas gerações eu olho para o outro caminho que eu estou seguindo ele não está construído ainda eu vejo muita luta eu vejo também que nós temos que construir essa categoria e é uma responsabilidade muito grande mas fomos chamados para essa responsabilidade e o movimento é uma luta mesmo vendendo a nossa força de trabalho um trabalho duro mas a gente não tem resistido e tem lutado para que nós mulheres trabalhadoras rurais assalariadas também estivéssemos fazendo parte na nossa economia familiar para ter uma vida digna para nossos filhos e nossas famílias o presidente da CONTAG, Alberto Broc agradeceu e destacou a unidade histórica das duas categorias e o meu grande sonho o meu grande foco é fazer com que essas duas organizações sejam verdadeiramente co-irmãs possam trabalhar junto possam se ajudar possam lutar talvez em estruturas em trincheiras diferentes mas tenham muito claro os seus objetivos de que a gente nunca perca a perspectiva da grande unidade que trilhou a CONTAG nesses 50 anos para a gente fazer frente aos grandes desafios do futuro unidade também abraçada pelo presidente da Federação dos Empregados Rurais assalariados do estado de São Paulo Feraesp, Hélio Neves mas o fato é que essa experiência ao meu ver é muito positiva desde que a gente seja capaz de na diversidade construir a unidade a disputa pela democracia real democracia dos meios de produção democracia do acesso à terra a educação, a saúde, a previdência essa é a democracia que queremos esse é o Brasil que queremos acho que essa é a grande luta que a nova confederação e suas federações e sindicatos e a velha e boa CONTAG tem que continuar fazendo juntos o presidente eleito para a primeira diretoria da CONTA Antônio Lucas Filho convidou todos e todas assalariados e assalariadas rurais a estarem integrados ao sistema CONTAG A luta contra a tirada de direito a luta pela reforma agrária pela saúde, pela educação formação, pela previdência social ela é dos trabalhadores como um todo se mexe na previdência mexe para todos os trabalhadores do Brasil atinge muito os rurais porque os rurais nessa luta tem sofrido muitos anos e eles conquistaram e entraram na previdência muito recente mas é uma luta de todos por isso que eu acho que essa unidade com a CONTAG e com outras entidades sindicais do Brasil ela tem que daqui para frente se fortalecer aqui a gente vai tentar fazer isso e vai demonstrar para as pessoas para os trabalhadores para a sociedade que é possível mesmo com a crise mesmo com as dificuldades que o Brasil está atravessando a gente alinhar os trabalhadores num propósito de mudança eu acho que é possível fazer isso tem capacidade sim para fazer isso mais federações de assalariados e assalariadas rurais já estão fechando o processo de dissociação e devem em pouco tempo integrar também o sistema CONTAG Música Legenda Adriana Zanotto